Olá rapaziada, tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Rob, estamos de volta aqui no Lego Star Wars O Despertar da Força, no capítulo 8, base Star Killer E é o seguinte hein rapaziada, no último vídeo que a gente fez, bugou né Alguma coisa no jogo, e eu não consegui avançar Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, que é a primeira parte, eu já estou com as 3 de 3, a segunda parte é as 3 de 3 Então eu vou direto pra segunda, pra terceira e última parte, que é a sala do escudo da Star Killer Onde faltam 4 mini kits, beleza? Então bora, partiu O melhor que é com a força aqui, por aqui né Show rapaziada, eu não sei porque que bugou, acontece né, é jogo né, então vai acontecer de bugar Eu vou pular essa parte aqui, porque vocês já leram o bagulho, que eu consegui pular Né Vou tentando, apertando horrores aqui o botão Beleza, então estamos aqui ó Vou trocar pro, não, me dá o Dart Olha aí mulher Olha aí mulher Olha aí mulher Olha aí mulher Olha aí Olha aí Tem uns bagulho ali em cima Olha aí Olha aí Quebrar tudo Olha aí Olha aí Quebra aí Opa Opa Oi é Ai Mota o bagulho aí, veado Ele quer voltar Caraca Vem Ó Um já foi Pimba 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 Tá Pimba Pera aí Tá Pode desligar Eu já entendi Você que eu monta alguma coisa Opa 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 Eu não acredito, velho, que eu preciso de outro personagem voador Peraí Droga Não acredito, eu não tenho personagem voador, gente Vou me fuder Tô tentando dar um bug do milenio aqui, mas não dá certo De repente com a mina, quem mulher pula mais alto De repente com a mina, quem mulher pula mais alto Não, robô, fica lá, viado Tentar subir nele Vai, aê, tetra É nóis, velho Olha que eu consegui fazer essa porra Só preciso do BB8 BB8, eu preciso do BB8 Só preciso do BB8 pra quem aparecer esse robozão aqui do capeta E onde é que tá o BB8? Não sei Tá lá em cima Aqui, ó Cheio, boa Puta, não vai pra fazer isso Não acredito Entendi Merda, hein Eu fiquei tentando igual um tonto ali Cadê vai? Trouxe esse bagulho? Que? Aí Boa Pera aí, diabo Trote verde, rapaz Tá tirando? Puxa 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 E aí, garoto Puxa 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 Bevei todo mundo Puxa 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 E aí Puxa 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 E aí Puxa Tem um Puxa Eu vou precisar usar isso aqui pra passar na porta Quebrou tudo! Vem aí! Olha aí, minha filha! É nóis! Toma! Eu já fiz isso, né? De jogar bola ali, não vou? Fiz lá! Calma! Calma! Não! 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 Vai lá, vai! Vai lá! Ai diabo, ruim! Espera! Caraca, a câmera também me ajuda, velho! Calma! Calma! É, amigo! Eu já tinha feito essa porra! 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 Como é que vai acontecer o carro ali? Calma! 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 Espera! Ah! Pode se fazer ali! Morre todo mundo! Peraí, deixa eu trocar aqui? Não, tem que ser o maluco do capacetão lá Os pilotos da TST Bola! Ah tá, precisa ser a mina! Espera! Preciso ver outro cara! Quem que atira ali também? Aqui! O que? O que? Não vai! Espera aí! Vai pra lá! Ah, eu já joguei! Caraca, duas horas É uma coisa para cá Me dá o Life Raider aqui Como que eu faço aqui? Ali, minikit ali Quem é que eu pego aquele minikit? É uma força, não é? Se de repente não é outro Aqui, do lado velho Boa Completamos Vamos embora Espera aí Luke Vamos com o Dark Veio, vai com seu pai Pai e filho jogando nu Nossa velho Desnecessária essa violência Nossa Super rude Partiu Seja alguém que atire Tudo bem Tudo bem Tudo bem Que Eu Um Se foi Deus Um Boa arma Vai, vai, vai Vai Tomou no cruz Nossa, ele tem dois alvos Fica só esperto aqui, que apareceram os alvos ali eu vou acertar Fica só esperto aqui Ah 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 Chewbacca é foda Olha ele tirando Vai, olha o Chewbacca O nome é Fim e agora eu tô no comando, Fasma Manda ver Não pode ser tão estúpido pra pensar que vai ser fácil Eu discordo Quer que faça voar esse balde da sua cabeça? Desative os escudos Mas e ela? Tem algum duto de lixo Um compactador de lixo Pensei E solta Como se atreve Oh yeah, terminamos hein Mais uma fase completada aí com sucesso Gostei Show de bola Show de bola Vai lá, 10 minikits Show Show Ao entente imperial, gostei E vamos sair do nível Bom rapaz, então é isso daí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu, não se esqueça Se inscreva no nosso canal pra mais conteúdo, beleza? Então rapaziada, eu vejo vocês no próximo vídeo Valeu hein, um beijo E eu fui, tchau